Posso falar que já comprei passagem quando for tentar o visto? Deve, inclusive leve a passagem de ida e de volta. Leve o comprovante do hotel onde você vai ficar. Se você ainda não reservou o hotel, fala quero ficar neste hotel aqui. Já estou negociando com eles, já olhei, já vi tarifas e tudo mais. Quero ficar nesse lugar, quero ir pra esse lugar, quero visitar essa cidade, quero visitar aquela cidade, quero fazer este roteiro. Leve, porque com certeza o agente vai saber enxergar qual é a sua programação e a sua intenção de retorno.